Você sabia que o dono de veículo roubado pode receber parte do que foi pago ao IPVA? Embora a restituição do tributo seja um direito, muita gente deixa de receber por falta de informação. Em fevereiro de 2012, Cláudio teve o carro roubado em um assalto. Aí eu fiz o boletim de ocorrência, esperei mais uns três meses para receber o valor do seguro, mas durante esses dois anos do fato até agora, eu nunca soube que tinha direito a restituição desse PVA. Como ele, muitas pessoas que têm o veículo roubado desconhecem um direito garantido por lei. Ele pode ser restituído do valor do IPVA pago ao longo do exercício, após o ano seguinte. É necessário aguardar esse prazo ou o prazo de recuperação do veículo para calcular a proporcionalidade dos valores a serem restituídos. O cálculo é simples. Basta dividir o valor do imposto pelos dias do ano e multiplicar pela quantidade de dias que ficou sem o veículo. Quem pagou, por exemplo, mil reais de IPVA e passou 305 dias do ano sem o carro, vai receber cerca de 835 reais. Quem teve o veículo roubado ou furtado logo no início do ano, antes do pagamento do IPVA, não está isento do imposto. Inclusive, uma condição para ser restituído é que esta taxa esteja em dia. E se o veículo não for encontrado até o ano seguinte, quando vence novamente o IPVA, aí sim o imposto deixa de ser obrigatório. O protocolo para restituição pode variar de um estado para o outro. No caso de Minas Gerais, o pedido do reembolso pode ser feito até 5 anos depois do roubo ou furto. E é necessário preencher um formulário no site da Secretaria de Fazenda. Ficar em restituição de tributos, informar IPVA, roubo e anexar os documentos, que são boletim de ocorrência, documento do veículo e documento do proprietário. Esses documentos devem ser encaminhados à administração fazendária do município. Pelos cálculos, Cláudio tem direito a receber 900 reais. Agora, informado, ele está correndo atrás do prejuízo. Deu entrada papelada hoje, já consegui o protocolo, agora é só levar a documentação até a Secretaria Estadual de Fazenda para ter restituição até 7 dias.